Hoje vamos fazer um bife de forno com sabor de churrasco. Vou começar cortando 4 batatas médias, não precisa descascar, corte desse modo, distância mais ou menos um dedo. Agora vou cortar uma cebola em rodelas. Lembrando que eu deixo todas listas com os ingredientes aqui abaixo. Em uma forma vou untar com azeite, vou utilizar um pincel para espalhar muito bem. Vamos adicionar todas as nossas batatas. Pessoal, para você não perder nenhuma receitinha, já fica ligado porque a gente posta vídeo todo dia às 6h30. Por cima dessas batatas vou adicionar sal, a quantidade fica a gosto. Também adicionei um pouco de pimenta calabresa, a quantidade também é a gosto. E se você preferir pode substituir pela pimenta do reino. Vamos adicionar toda a nossa cebola. O bife que estou utilizando é alcatra, utilizei com 800 gramas, mas também pode ser contra filé. É só colocar separadamente por cima das nossas batatas. Por cima desse bife vou utilizar sal grosso, a quantidade a gosto. Vou cobrir toda essa forma com papel alumínio e logo após vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 40 minutos. Após esse tempo vou tirar o papel alumínio e voltar ao forno até essa carne dourar. E já está pronta a nossa carne pessoal, eu tenho certeza que você vai amar. Fica uma delícia, eu aquele com gostinho de churrasco. Só para dar um toque final, coloquei um pouco de cheiro verde, mas fica totalmente a gosto. E vou partir essa carne e fica totalmente macia, muito suculenta. Pessoal, faça na casa de vocês, eu tenho certeza que todos vão adorar. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, aquele forte abraço e valeu!